A insanidade coletiva que eu passei até hoje, velho Você ia só viajar e falou assim, já volto Foi isso Foi literalmente essa errada Quantos likes a gente tá lá, pessoal? Não, mas a gente assistiu junto, ó Eu não cliquei junto, eu falei, vamos ver Porque sempre quando o Felipe Neto lança esses bagulho Ele fala uns bagulho mó interessantes Alguém consegue metodizar, hein? Tô tentando ver aqui, não tô conseguindo Quantos likes a gente tá? Foi só isso, mano, um salvinho ali Tô indo viajar, vou deixar o canal 10 dias sem vídeo Irmão, juro por Deus, saiu num dos perfis do Instagram assim Fim de uma era Cara, eu vi isso Fim de uma era 10 dias sem vídeo Eu não entendi porra nenhuma do que aconteceu nesse... Valeu Nesse barulho todo Não dá pra falar, cozinha, pra ter se inscrito Tá em quatro agora Não achei que o Felipe Neto ia dar mais like Parece que não, hein? Quatro agora Depois de dois meses eu ia ficar maluco Tu consegue se imaginar? O choquem tá aí Tudo, fazer mais nada? E o Piu? Cê já tá me vendo o Piu? Sempre colando nas lives aí Eu tô imaginando isso muito ultimamente Eu consigo imaginar Eu consigo imaginar, mas é porque... Mesmo que seja... Mais eu entendo, eu não vou conseguir Não vou querer Não vou querer Cara, mas posso... Cê tá colando nas lives pelo menos O que mais me faz continuar Rapaziada, vamos deixar o like Vamos deixar o like Piu Piu é seguidor fiel do canal Por questão de sanidade Tá sempre, hein, Piu Piu? Pra se manter são mesmo Porque a pessoa usa como... Eu até falo que não é pra ser Que não pode ter dependência emocional Em conteúdo nenhum, tá ligado? Só que é inevitável Você pode falar E tentar educar e tal Você virou um brother Irmão da hora da pessoa Exato, é a realidade, velho Então, às vezes, quando eu paro E penso assim Piu Piu tá sempre na live, hein Não vou gravar porra nenhuma Cara, eu fico lembrando De quantas pessoas Mandam mensagem Quando eu paro Galera, assim Pô, preciso ter ouvido Muita gente que tem, por exemplo Valeu, Cida Souza Por ter se inscrito no canal Se precisam do meu conteúdo Pra comer, velho Pra almoçar Só consegue almoçar Se tiver a paz e tranquilidade Que sente quando assiste O vídeo do dia Aí o pai e a mãe Tem que ficar botando O vídeo antigo Falar com muita criança, cara Mas como que você acha Que foi o lance Dessa construção sua? Porque o lance é Você é um cara muito abrangente E é difícil falar com criança E com a dor É, cara Eu não faço ideia Como eu faço essa porra Eu real Não faço a mínima ideia, velho Não faço ideia Porque assim Eu não falava com criança Isso é fato Eu não falava Tanto que pego meus vídeos antigos Palavrão pra caralho Live lixo É, nota de noite É, ok Eu não falava com criança